Santa Escolástica, pelo mistério da comunhão dos santos, ouso-lhe pedir a graça de silenciar e não procurar conversas que não me levem para as coisas do alto. Peço-lhe a graça de, no ambiente onde eu vivo e trabalho, ser um instrumento da paz. Como também amar os meus irmãos, como você amou São Bento, seu irmão gêmeo. Amém.